Bom dia, eu vou ser bem breve, como pediu a pedida da presidência, até pelo adiantar da hora, e também porque a presidência respondeu muito das questões que eu me preparei para trazer aqui hoje. Há muitos assuntos que precisam ser tratados nesse momento, vários pendentes de solução, e a carreira estava e está ansiosa por respostas. Mas eu vou começar primeiro fazendo elogio ao gabinete pela iniciativa de realizar o diagnóstico institucional da PGE. Eu sempre disse que precisamos desse tipo de iniciativa, que as ideias e soluções para o futuro da nossa carreira virão dos membros da nossa carreira. São plenamente capazes de traçar os projetos necessários para colocá-la no patamar merecido. Eu serei ouvido amanhã pela consultoria, em uma entrevista, e desde já coloco a PESP à disposição para tudo que for necessário, e conclamo os colegas que respondam ao diagnóstico. É muito simples, 10 minutos aí, no máximo, a resposta. Pensar a PGE do futuro para que há 10, 20 anos é uma meta. Consta, inclusive, no nosso programa da chapa aqui da PESP, e eu fico muito feliz que o gabinete também tenha esse pensamento. E esperamos que não parem nessa pesquisa, que se façam projetos, discutam esses projetos de futuro com toda a carreira. Por coincidência, a PESP também fará uma reforma no seu estatuto, pensando no seu futuro também, por isso eu convido todos os colegas que desejam contribuir com a apresentação de sugestões e propostas. Nós já recebemos algumas, algumas bastante interessantes. Outro ponto importante que eu gostaria de comunicar, diz respeito ao caso SP prévio, os problemas dos pagamentos dos nossos aposentados. Precisou a PESP tomar frente do assunto, contratar serviço de análise, os olerites apontaram os erros cometidos. Tudo indica que esses erros decorreram de falhas de comunicação entre a PGE e a autarquia, no caso do aumento da VH. É preciso estreitar esses laços entre as duas instituições. Diante da dualidade de olerites, a parceria me parece não apenas necessária, mas essencial para que problemas como esse ocorridos em abril, e que só agora começa a ser resolvido, não mais se repita. E que caso ocorra, sejam solucionados com presteza, para que os aposentados não sejam mais prejudicados. Falando dos colegas aposentados, um dos pontos que não foi tocado pela presidência, e que está pendente de solução, é a questão do auxílio-saúde. A PESP fez o requerimento administrativo, deu todo o embasamento jurídico para a concessão. É algo pendente há quase 10 meses, e a última notícia oficial era que se deveria aguardar o pagamento dos colegas em atividade para fingir cálculos financeiros e orçamentários. Eu, por isso, retomo essa pergunta. A questão do teto remuneratório, a procuradora-geral deu uma boa notícia, com relação ao caso de POA, teve uma decisão do Tribunal de Justiça de eliminar ainda, e a boa notícia, mais importante ainda, é a defesa da posição institucional nessa ADI. Ontem eu conversei rapidamente com a doutora Inês a respeito dessa ação também, e, de fato, ela é muito importante. Enquanto isso, a nossa ação, a ação da PESP, ela voltou a tramitar no Supremo Tribunal Federal, nós apresentamos uma nova petição, eu tive uma audiência no gabinete do ministro André Mendonça, e também esperamos uma solução, se não administrativa, que é o que nós esperamos, que é o que a carreira espera, decidiu isso em assembleia, que também tenhamos uma decisão judicial. A questão do pagamento da capacitação foi respondido pela Procuradora-Geral, não era isso que nós gostaríamos, a PESP fez um pedido com fundamento jurídico, para que todos aqueles que, de boa fé e legítima confiança, no ato exarado pela Procuradora-Geral do Estado e de então, que trabalharam em prol da PGE e realizaram trabalhos extraordinários, tenham seus direitos preservados. Agora, com a resposta da Procuradora-Geral, eu imagino que essa resposta também seja dada ao requerimento administrativo feito pela PESP, nós vamos agora decidir o que faremos em prol dos nossos associados, que consideramos, nesse caso, prejudicados. A próxima reunião do Conselho será presencial, dedicada à discussão da advocacia plena, é um tema polêmico na nossa carreira, mas que vem ganhando corpo nos últimos anos. A PESP está preparando material sobre esse assunto, com dados, legislação, depoimentos sobre o tema, que muito ajudará, acreditamos, na reflexão dos colegas. Depoimentos favoráveis, contrários, entrevistas com colegas de bancas, mas também com ex-procuradores-gerais de São Paulo e de outros estados, ministro do Supremo Tribunal Federal, conselheiro do CNJ. O material está ficando bacana, eu estou agora terminando a revisão desse jornal, junto com o nosso jornalista, e eu acho que até o final dessa semana, já vamos divulgar toda a carreira. E bacana também, eu vou terminar agora, rapidamente, é a volta do encontro dos procuradores do Estado de São Paulo, promovidos pela PESP, após dois anos de ausência em razão da pandemia. Estamos na 28ª edição desse encontro, que nesse ano será realizado no Almenar Hilton, em Budas Artes, aqui pertinho da capital. Um sucesso de inscrições, superou nossas expectativas, mais de cento e tantos colegas se inscreveram. Hoje até vou tentar em contato com o hotel, ampliar nosso contrato, tentar acomodar todo mundo que se inscreveu, evitar assim qualquer possibilidade de sorteio. Vamos tentar ainda, hoje à tarde, está na minha cota. Será um ótimo final de semana de lazer, confraternização para os associados e familiares. Esperamos todos lá. Gente, muito obrigado. Isso é só. Bom dia.